Gente, vai ser bolido pelo tubarão, hein? Ai, vai ser bolido pelo tubarão! Não, é pro tubarão! Tubacão! Ai, meu Deus! Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Oi! Tudo bem, Emi? Tudo bem, Tavinho? Oi! Tudo bem, Sávio? Super beijo, gente, para o Sávio Nani Blocks, que tá aqui gravando com a gente hoje, galerinha! Turma, o Sávio tem um canal muito top! Ele tá aí rumo a 600 inscritos! Eu vou deixar o canal do Sávio aqui, gente, na descrição! Depois que vocês acabarem de ver o vídeo, gente, vai lá, dá uma moral pro Sávio! Ajuda ele, que o canal dele é muito top! É muito top, viu? Turminha, a gente tá aqui no escape das coisas infláveis! Galera, eu tava aqui da bolsa, aí eu comecei a morrer, morrer aqui da água, Essa água aqui, ó, não pode... Nossa, vem aqui, ó, essa água aqui... Essa água aqui, né? Eu fiquei morrendo, morrendo, morrendo... E sabe que o jogo me deu? Não sei! Sabe? O que que o jogo te deu, amor? Eu não ganho lá! Caramba, gente! E esse balão dá pra eu falar, lá do céu, mãe, olha! Nossa, é muito legal! Então, vamos lá, gente! Vamos lá! Gente, eu não sei o que tem que fazer! Mãe, já passei essa fase aqui! Me secou! Já! Eu caí no céu! Gente, o que? Isso o que tem que fazer aqui? A gente tem que subir isso aí! O que? Nesse negócio aqui? Não, a gente tem que passar por aí! Ah, tá! Eu encostei aqui, não morri não, gente! Isso não morre não, mãe! É muito legal! Gente, que fofo! É entrasado! Deixa o paciente aqui na boa! Turma, gente, nós nunca jogamos esse joguinho, primeira vez! O joguinho não é o escape! É, esse escape! É a primeira vez que a gente tá jogando! Mãe, eu gostei muito! Ele é fofo! E agora, o que eu faço aqui? Ah! Aqui! Aqui, mãe! A turminha chegando lá pulando! Que fofura, gente! Aqui, mãe, aqui! Pai! 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 Gente, pra onde que nós vamos? Eu gostei muito desse barulhinho meu! É pra onde? É pra cá? É! Meu pai! E agora, gente, o que que é? Só pular? Pai, eu tô da boa aqui, passando com o barulhinho! Pai! 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 É o outro engano, tá? Qual? É esse! Meu Deus! Eu falei que eu engano! Gente! Caramba, é verdade! É verdade! Tá, eu tô passando da boa aqui com o meu barulhinho! Tô passando! Vamos, galera! Eu tô com medo aqui em barulhinho! Turma, comentem aí, qual o seu escape favorito? Qual é, Otávio, o seu escape favorito? O daquele lá que a gente achou, que tem vários cabelinhos, pinturados, só que a gente perdeu! Ah, meu, por enquanto esse aqui, eu ganhei um balão também! Gente! Cadê o balão aqui? Morri! Gente, eu ganhei um balão! Cadê o seu ver? Ah, tá, tem que pular no rosto! Ah, o seu arroz também! Ah, tem melhor que o helicóptero! Mãe, você tem que chegar no nível pra ganhar um balão! Ah! Você tem que chegar no nível! Será que já já eu ganhei outra coisa? Gente, ó, aqui tem um helicóptero, ó! Será? Será, mãe? Mãe, eu acho que essa esteirinha que a gente vai pegando, cada vez a gente vai... Meu Deus, eu caí num buraco! Bora, Zé, eu já tô lá na frente! Gente, bora, Zé! E aqui é um buraco que eu não consigo sair! Eu acho que eu vou ter que pular aqui, ó! Essa aqui não tem como usar balão! Morreu! Não, não, virou! Mas não tem como usar balão! Gente! Eu botava já tomou lá na frente! E agora? Eu subi em cima do teu lado! Passei! Gente, eu tô passando por baixo! Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Como eu vou morrer? Pra voltar! Não, mas você vai morrer pra voltar! Eu morri da água! Finalmente, gente, eu morri não! Morri! Depois de um tempo, tá andando! Vamos esperar, Zé! Passa nessa aqui e espere! Ah, eu morri logo lá da última! Eu vou pegar essa estrelinha aqui e esperar! Ele... Ah! Porque deram toda a água! Bora, Zé! Cadê você, Otávio? Água! Ah, não, gente! Bora, a gente espera aqui! Vamos chegar lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, gente! Ganhar balão! Te espero! E agora? Pra onde é que vai aqui? Você ainda não ganhou balão? Ganhou balão? Não, não ganhei balão, não, gente! Eu ganhei naquela fase, eu ganhei aí! Você ganhou balão, não tá lá, gente? Não, eu consigo um balão morrendo! Eu também, ó! Será que o nível é de morrendo? O nível de morrer? Eu ganhei no nível, eu ganhei balão! Ah, vocês ganharam balão super fofo! É, o de cachorrinho! Gente, eu sei fazer esse balão! Sabe de cachorrinho? Sei, com a bola! Mãe, acho que deve ser de graça, porque eles foram, né? Na vida real, eu sei fazer esses cachorrinhos! Muito legal! Só tem que comprar a bolinha compridinha! Pô, mãe, ele me esperou, hein? Eu tô lá na frente! Bye, bye, mãe! Eu quero saber tudo! Caramba, Otávio passou com tudo! É só andar? É! Mentira! Eu acho que não, porque eu consegui passar! Olha, eu tô... É porque eu morri, não importa! Olha, gente, agora tem um helicóptero e a Lu! Não, obrigada! Ai, eu quero conseguir o nível de... 400 Roblox, gente! Eu quero conseguir o nível de conseguir... Não, e a graça é a gente passar, normal, né? Eu acho que eu quero... Mas eu não tô passando, normal! Eu também tô! Por que vocês têm balão e eu não têm balão? Será, gente, tá? Mas a gente ganhou o nível! Ui! Gente, olha isso! Eu caio, não caio, não caio, não caio! Eu confio isso! Ui! Eu caio, não caio! Eu já passei isso aqui! Esse aqui já morri! Gente, o que são essas formas? Isso aqui é forma de quê, gente? Pô, tá com muito! Tá com muito! Gente, é muito fofinho esse escape! A gente parece que tá no shopping brincando naquelas coisinhas fofinhas que a gente tá brincando! Mãe! Põe a mão! Põe a mão! É verdade! Sada! O que aconteceu aqui? Pelo tubarão! O quê? O quê? O tubarão! O quê? O tubarão! Gente! Vai ser bolhido pelo tubarão, hein? Ai! Vai ser bolhido pelo tubarão! Não, é pro tubarão! Tubacão! Ai, meu Deus! É o tubacão, será? É o tubacão! É o tubacão! Gente, é o tubacão! Será que a gente vai ser engolida pelo tubo? Mãe, é o tubacão! Balão tubo! É o tubacão! Cadê você, Mimí? Ai, eu fui! Ué? Mãe, a gente vai ser engolida pelo tubo! Vai, vai, mãe! Então vamos, gente! Gente, cadê o balão tubo? Gente! Cadê o balão tubo? Ah, você nem esperou! Mimí, espera a gente, Mimí! A Mimí tá toda empolgadinha com esse balãozinho dela aí! Saiu voando! A Mimí saiu voando por aí! Ah, eu também tô saindo! Ah, parabéns! Parabéns! Gente, é fofíssimo! Não sei o que tem pra dizer! Que escape é fofo! Super colorido! Gente, sabe o que é mais interessante? A capa desse escape é feiona! É toda verde escura! Como é que o cara morreu, eu vou tá? Aí a gente entra no escape, o escape é super fofo! Todo coloridinho, todo bonitinho! Será que é o que é que eles de escolher? Eu passei com meu balão! Que lindo! Você tem balões! E eu e o Sábio tão aqui caindo aqui nessa saltozinha! E a gente tá passando da boa! Com esse balão não tem como passar de casa! Valeu, Sábio! Valeu, amigo! Vai! Foi, 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 foi! Turma! Será que era um balão? Fiquem ligados lá na nossa comunidade! Porque eu tô sempre colocando lá quando a gente vai gravar! E a gente tá lançando várias camisetas! Ah, é, gente! Lá no nosso grupo nós fizemos várias camisetas muito fofinhas de feedjet! Eu já até gravei um vídeo pra mostrar pra vocês! Tipo, hein! Só um, tipo, um desfilezinho pra mostrar pra vocês... Gente, não! Tô morrendo água! Pra mostrar pra vocês, gente, as camisetinhas que a gente fez super fofinhas de feedjet! Ixi, galerinha! Quanto mais dinheiro a gente tiver lá no nosso grupinho, é melhor pra gente poder distribuir pra galera, entendeu? Então, se vocês quiserem comprar... Algumas tá 10, algumas tá 2... Tá bem legal! Tá bem legal mesmo! E o pior que a minha mãe... Gente, ela tá bem baratinha as camisetas e são muito bonitas! Tá muito bonitinhas! Tem... Tem mais de 10 camisetas? Mais de 10 camisetas! Respira, 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 respira... Gente, eu vou parar de falar de camiseta, porque senão eu vou ficar aqui, ó! Vai que aparece um tubarão aqui! Gente, a gente tava vendo um filme de tubarão, gente! Gente, eu não quero cair nessa água, não, gente! Mãe, eu vou morrer! A gente tava vendo um filme de tubarão! Otávio, esse tubarão apareceu aí! A gente tava vendo um filme de tubarão! Até que a gente achou o jogo só! Ah, morri! Um jogo normal! Quê? Eu bloqueei! Eu travei o jogo! Eu travei o jogo! Olha isso! Eu travei! Gente, a gente tá aqui pulando em cima dessas... Coisas quadradinhas... Eu vou renunciar! E cá, ela tá passando! Isso, isso assim! Ela tá voltando! Tu! 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 Vamos lá, Sá! Eu vi, mãe! Gente, olha isso! Tem um... Droga! Tem o quê? Tem um jet ski! Só que a gente não pode ir! O quê, Skipki? Jet ski? Aqui! É de uma dica! Não passe! Não passe! Não passe! Não tem! Eu ganhei um balãozinho! Eu ganhei um balãozinho! Ah! Gente, que legal! Não, mãe! É! Mãe, você dá pra... Pega o balão! Pega! Pula! Agora anda! Dá pra você passar com o balão! Gente, que legal! Olha isso! Cuidado pra não perder o controle! Uh! Uh! Cuidado pra não perder o controle! Não, gente! Esquece esse balãozinho! Ah, não! Não! Tá mais legal! Agora! Aí! Você tem que usar balão! Por quê? Mais fácil! Só chega na escada, tem que ser normal! É! Pega o balão e pula! Vai muito rápido! Olha isso! Mãe! Vai! Não! Com o balão assim não dá! É, mãe! Não! Uh! Não cai nesse escorrego! Vai com o balão! Ah, eu vou cair no escorrego! É legal! Gente, olha isso! É muito legal! Olha o que que a minha filha é só! Você morreu! Uma dica! No turno é que vocês vão ir agora! Não vai sem balão! Senão você morre! Como assim? Só tem um atalho que é por cima! Senão você morre! Cadê meu amigo? É muito legal! Gente, muito legal! Que legal! Eu morri! Morreu? Espera, mãe! A gente tá bem aqui em cima ainda, amor! Vou passar com o balão! Gente, e é grande, viu? Não vai por baixo! Tá cheio de água! Olha pra mim! Eu falei! Eu falei! Eu falei! O que, amor? Não vai por baixo! Tá cheio de água! Como assim? Por baixo? Quem tá indo por baixo? Tá vendo esse túnel? Sim! Embaixo dele tá cheio de água! Eu sei! Mas não é pra ir por baixo, não, gente! É pra ir por cima mesmo! Eu sei que ele ia cair! Ó, como eu vou cair aqui, eu vou pegar meu balãozinho pra poder cair devagar! Eu também caí devagar! Ai, cheque! Ai, o Sávio! Amigo! Meu Deus! Quer a minha bola? Só! O quê? Eu vou pegar meu balãozinho! O Sávio tá aqui com a mãozinha! Cadê a minha mãozinha? Ajuda! Sávio! Ele conseguiu, gente! Ele conseguiu! O balão? Não, ele conseguiu se salvar! Ele conseguiu! Ele conseguiu se salvar! Cadê ele? Ele tava caindo, gente! Ele tava só com a mãozinha! Eu fui lá pra ajudar ele, mas ele não conseguiu pegar na minha mão! Gente, cadê você aí? Ah, eu tô vindo aqui! Eu tô aqui nas porquinhas! Parece uma porquinha, né? Otávio, você se jogou! Eu vou te ajudar! Sávio! Cadê o Sávio? Então, vamos, gente! Vamos embora! Vamos embora! Também tô! Você não vê, Mimi! Gente, a Mimi tá lá em cima! Roubei! Cara, que fofura! Roubei ela com ela! Gente, aqui é só ir! Não, pera aqui! Acho que aqui é só ir, gente! Só ir, só ir! Roubei ela com ela agora! Ai, que legal! Roubei! Vou roubar, vou roubar! Gente, esse escape tá mais divertido do que qualquer coisa! Não, buguei! Não, aqui! Você mais se diverte do que morre! Gente, aqui! Ai, tô presa aqui! E agora, gente? Tá escuro! Gente, o escape é grande, hein? É grande! É fofo, mas é grande! Eu tô vendo! Mãe, será que a gente vai passar por aquele bloco de lava ali? Qual? Esse aqui! A gente vai! Não! A gente vai passar na lava! Cadê o Sábio? É, o Sábio tá vindo, gente! Turminha! Olha isso! Morri! Que a gente ainda vai enfrentar! Eu vou esperar porque eu quero aparecer no lava! Ah, o Sábio conseguiu, gente! A bolinha! Legal! Eu vou esperar porque eu quero passar no rio! Eu tô muito! Então tá montando! Pois é! O Sábio tá vindo, gente! Ops! Bora, Sábio! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, galera! Eu sou o Hatt! Eu quero ir mais rápido, né? Eu quero mais uma coisa! Eu quero pegar o balão! Tô! Uau! Gente, olha esse balão, gente! Faz milagre esse balão! Olha ali! Eu tenho que passar por aquele negócio lá sinistro! Bora, gente! É só usar o balão! Cadê o Sábio? Bora, mãe! Sábio! Mãe, pega o balão e passa por cima! Basta o Sábio! Pega o balão! É, mas eu quero passar normal, né? Pra mostrar o escape! Gente! Eu não tô achando mais o Sábio! Acho que o Sábio tá voando! Morri! Não pode encostar, gente! Vou passar por cima, gente! Por que que... E agora? Vamos lá! Vamos ver se dá! Espera! Deu! Mãe, eu tô fazendo com o balão! Nossa! Eu não imagino que isso ainda vai passando! Ai, gente! Vocês vão na frente e me deixam pra trás! Ai, eu não consigo nunca é ela! Gente, a gente tá entrando, tipo, no momento de ligar, tipo, algas marinhas! Vocês não imaginem o que você vai passar! Ai, gente, que escuridão é essa? Mãe! Tava tão fofinho! Tava tão fofinho! Tá tudo escuro! Fala que a gente não vai ter que entrar nesse buraco! Tem que entrar no buraco! Não! Gente, eu tô entrando em vários buracos! Eu tô entrando em várias coisas! Eu tô seguindo a minha carreira! Eu não sei o que ela vai ver! Eu sei o que eu tô seguindo no caminho! Feto! Feto! Achei! Gente, é tipo um labirinto! Achei! Achei a escada! Eu também consegui! Gente, é tipo um labirinto! Vocês passaram pelo labirinto? Sim! Passamos! Já passamos! A gente acabou de passar! Gente, eu tô quase saindo! Eu acho que eu tô saindo, gente! Tá aqui não? Toda hora aparece isso! Gente, tem que subir todas essas escadarias! Gente, é tão legal subir essas escadarias! Vai, vai, vai! Tô fofinho! E agora? Onde a gente vai? É pro rosa? É, pro rosa! Pro rosa, né? Não pode passar por cima! Ai, lá vamos nós! É pra cá, não é, menina? É! Mãe, me espera! É pro rosa! Seria certo você passar por cima! Vamos lá, turminha! Turminha, eu já estou lá, mãe! Cadê você? Eu tô lá, lá! Gente, eu tô aqui! Como é que faz isso? É só pular com o balão! Só pular? Cara, eu vou só pular com o balão, mãe! Ah, mas tanto faz! Pode pular normal também, gente! Cara, eu vou ser, mãe! Ai, minha! Turma, a gente tá aqui com o Biel Blocks, galerinha! Nosso amiguinho! Ele também tem canal! Eu vou deixar também o link aqui na descrição do canal do Biel! E também, galerinha, a gente tá aqui com o nosso amiguinho, o Pen! Que também tem um canal muito legal! Gente, a turminha é muito maneira! A galera tá sempre jogando, tá sempre gravando! Então você pode escolher aí, ó! Qual o tipo de jogo que você gosta! Que o que não vai faltar, gente! É turminha, é youtuber gravando joguinhos de Roblox pra vocês! Beleza? Certamente que sim! Então vamos, gente! Eu vou pular aqui, porque esse negocinho que é chatinho, caramba! Eu tô te esperando, mãe! Tô indo, tô indo! Passando a sua frente! Eu também tô esperando, minha mãe! Tô indo, tô indo, turma! Ah, caiu, caiu, caiu! Tô esperando, minha mãe! Eita! Eu tô quicando de uma boa! Não quero! Check, 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 ponte! Tudo! Lembra ele da Luluca agora, gente! Yeah! Eu super amo! Yeah! Caramba, e agora, gente? É só pular, pai! Peguei! Peguei uma esterita! Eu tô... Minha mãe tá só pular! Vocês tão aonde, gente? Não tá mais vocês! Eu já tô lá no rosa! Eu tô lá no rosa! Cadê o Otávio? Gente, o Otávio tá lá no rosa! Eu já passei, meu rosa! Não tô lá no rosa! Tamo lá, tô chegando, hein! Vou tirar esse negócio aqui! Eu já passei! Cadê a mimica? Aqui, ó! Põe, põe! Calma, 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 calma! Cadê a mimica, gente? Eu vou... Ó, eu não sei se pode encostar! Eu não vou encostar, não! Melhor não arriscar! Pode encostar? Bem! Oi, mãe! Na dúvida, né? Eu quero... Eu quero... Eu quero... Vê... 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 Gente, eu não tô enxergando mais ninguém! Achei o Tavinho e a Mimi! Era tudo! Era tudo! É! Esqueci de comer tudo! Era tudo! Era tudo! Era tudo! Era tudo! Vamos! Cadê você? Tô indo! Tô aqui nesses pininhos rosas! Ai! Bem, nem... Gente, não passou tanto! É... Vou esperar você, minha estrela! Tô indo, gente! Tô indo! Cadê a Mimi? Tô na estrelinha rosa de verão! Tô caindo devagar! Tô esperando minha mãe! Ih, gente! Eu vou pegar aqui minha bolinha! Porque eu acho que sem essa bolinha não dá pra... Só é por cima ou baixo, né? Ai, gente! Olha como é lindo por cima! Cara, muito lindo! Gente, que escapo mais fofo! Eu não quero! Ah, cara! Muito fofinho! Gente, olha que fofo! Chegou? Sério! Cheguei! Cheguei! Eu vou tirar minha bolinha! Porque é mais legal ir andando, gente! Muito mais divertido! Gente, esse escape é eterno! Cadê o Otávio? Gente, eu acho que a gente tá chegando no fim do escape! Caramba, gente! A gente tá chegando no castelo! Eu acho que a gente já chegou ao final, mãe! Eu já cheguei no castelo! Será? Eu tô beijada! Ou será que já é o final? Ai, não sei! Eu tava tão legal! É o final? Puxo! Tchau, tchau